Eu Larguei Mala safada me deixa de cara, maquinha de fita toda bronzeada Toda semana era unha e cabelo, eu investi o que eu tinha sem medo E na hora de tirar proveito aí o tombo veio Tu me enganou bonito com a sua beleza Porque você fez isso comigo, tigreza Eu tinha ganhado mais um joguinho da roleta Tu me enganou bonito com a sua beleza Porque você fez isso comigo, tigreza Eu tinha ganhado mais um joguinho da roleta Aposta em mulher faz o homem perder a cabeça Carlos Moraes, da FM do Povo Respeita a autoridade, meu compadre velho Eu larguei a minha família, eu larguei O meu palio verde, eu torrei Eu quis te dar meu sobrenome, mas você passou meu nome pro Serasa Mala safada me deixa de cara, maquinha de fita toda bronzeada Toda semana era unha e cabelo, eu investi o que eu tinha sem medo E na hora de tirar proveito aí o tombo veio Tu me enganou bonito com a sua beleza Porque você fez isso comigo, tigreza Eu tinha ganhado mais um joguinho da roleta Tu me enganou bonito com a sua beleza Porque você fez isso comigo, tigreza Eu tinha ganhado mais um joguinho da roleta Aposta em mulher faz o homem perder a cabeça Desculpa, meu radialista nomadinho Não foi minha intenção Beijos na sua tigreza